Olá, sou Anapuaca, município de Tupinambá-Ran, do povo Tupinambá de Pataxão-Ran, do sul da Bahia. Ele fica a 500 e poucos quilômetros da cidade de Salvador, uma das primeiras cidades do país. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, estou aqui passando um tempo, sou um dos coordenadores da Rádio Jandê, a primeira rádio web indígena do Brasil, e gostaria de estar com vocês e apresentar esse grande evento da Universidade Popular, dos movimentos sociais, uma participação que é muito importante para nós, povos indígenas, não só no fator de estar e ocupar o espaço, mas sim de aprender e trocar informação. As trocas sociais, os escambos sociais, eles são muito importantes para tirar certas alienações ou simplesmente amplificar as ideias. Quando a gente amplifica, ele se propaga, chega além dos espaços que a gente tem, o espaço comum social, seja dos povos indígenas, quilombolas, caissárias, seja dos povos de outras tradições, imigrantes, e entender que existe uma diversidade. E espero que esse espaço seja muito importante para essas trocas, não só para nós, mas também para todos os outros membros que estão aqui e foram convidados a participar. E a gente espera um resultado extremamente positivo, e a gente conta com vocês também para também acessar todo esse material futuramente. Um abraço, Tiana Puaca, Tupinambá, da Rádio Jandê. Música 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 Legenda Adriana Zanotto